Fala galera é um play music galera agradecer aqui a vocês os mil e poucos inscritos que estamos aí chegando e eu quero chegar com vocês aqui a dois mil inscritos não se esqueça de se inscrever no canal compartilhe o vídeo viu deixe seu joinha mas não esqueça de ativar o sininho para o youtube mandar a notificação do vídeo para vocês tá bom eu vou deixar abaixo do vídeo que eu vou mandar para vocês o número do canal aí viu o whatsapp do canal para vocês receberem em primeira mão os vídeos tá bom porque o youtube às vezes não não manda os vídeos para vocês aí eu vou mandar para vocês diretamente os seus apps tá bom assim se inscreva desse joinha e vamos embora para o vídeo tá bom fico deus essa é carinhosamente aí essa figura maravilhosa que curte frank e alex de montão é fã número um em ao grande ronivon cigano aí é figura nossa é e essa música ronivon cigano oferece carinhosamente vindo que o roniz a e grande manuela o grande manuel cigano ó bichão nossa eu medendo Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do teu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar tua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar ao seu lado Já não posso viver Estou apaixonado Oh, paixão goiando É história, amigo É muita paixão Nem mesmo sabendo que tu me despreza Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que está me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do teu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo Eu nasci pra te amar Ai, 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 meu Deus É por ela que eu choro Ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar ao teu lado Já não posso viver Estou apaixonado A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Imposte em mim Porque em seus braços Quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro A depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar depois Por mim Por mim este amor Amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite Vamos amar Depois desta noite Ao teu lado Eu quero sofrer Porque levo a certeza Que o dia Amei em você A noite está fria Não deixe o seu corpo Não deixe o seu corpo Sem cobrir Encoste em mim Encoste em mim Porque em seus braços Quero dormir Quero dormir Me abraça e me beija Deixe o seu corpo Deixe o seu corpo Deixe o seu corpo Deixe o seu corpo Para pensar depois Depois desta noite ao teu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia eu amei você Porque levo a certeza que um dia eu amei você Oh, mundão de meu Deus Oh, mundão de meu Deus